O imposto de consumo aqui no Brasil não é para qualquer um. E fora que, conversando com ele também, eu estava falando do imposto de renda. Lá na Suécia, o imposto de renda é um mês do ano dele. Um mês do ano dele, ele separa para pagar o imposto de renda. Aqui no Brasil é seis meses, cara. Porra, aqui no Brasil você tem que trabalhar seis meses. Seis meses. Seis meses. Falei, e o que você tem de retorno nesse imposto de renda de um mês? Cara, eu tenho segurança, eu tenho lazer, eu tenho escola dos meus filhos, que até a universidade eu não vou pagar. E escola de qualidade. Escola de qualidade. Pô, tem saúde? Não, não tem saúde. Tem que pagar o plano de saúde aqui, mas vale a pena pagar. Porque um salário mínimo lá hoje é 4 mil francos, velho. Isso aí a gente está falando de mais de 20 mil reais, cara. Então, assim, todo brasileiro tinha que ir para fora do país para ver o que a gente merece, o que a gente está pagando. E a esmola que a gente está recebendo em troca, cara. A gente está sendo roubado, a gente está sendo assaltado aqui. Deixa eu explicar uma coisa. O brasileiro tem mania de ficar chupando ovo de político. Ele faz com o político assim como ele faz com o pastor. Ele fica idolatrando essas pessoas. Se você falar mal do político, o que é o político? Ele é nosso empregado. O brasileiro não entende isso. Ele pensa que o político é nosso ídolo. Ele torce pelo político dele, seja de esquerda, seja de direita. Ele fica lambendo, o cara falando, não, ele é inocente. Não teve corrupção, tanto em A quanto em B. O brasileiro é idolatro político. Lá na Suécia é assim. O político vai dormir numa kitnet com o sofá-cama. Como é que é, Antônio? Com o sofá-cama. Ele vai pegar um transporte público. O filho dele vai estudar na escola pública. O Boris Johnson, da Inglaterra, quando ele pegou Covid, ele foi para um hospital público e foi atendido por imigrante. Igual todo mundo. O brasileiro, no dia que ele entender que o político é empregado dele e não ele, que é empregado do político, ele vai acordar e falar assim, a partir de hoje vamos criar uma lei onde o político, ele é... Olha só, se der muita audiência aqui, vamos repercutir isso aí, vamos fazer isso aqui bombar. Quer ser político? A partir de hoje você é obrigado a pegar SUS. Se você pegar cartão de hospital particular, você vai perder seu cargo. A partir de hoje, tem que assinar sua esposa, todo mundo da sua família concordar, seu filho tem que estudar escola pública. Porra! A partir de hoje você não tem direito a auxílio paletó, auxílio revista, auxílio combustível, carro alugado. Já ganha pra caralho, né? Porra, meu irmão! Já ganha um puta de um salário, ainda tem benefício. A partir de hoje... Meu irmão, quando fizer isso, primeiro que tem que ter o povo engajado, né? Cobrando isso aí. Eu falo assim, meu irmão, quero ser Suécia, quero ser Suíça. O Brasil tem que fazer um fundo soberano, que nem a... Se eu não me engano a Dinamarca faz, onde ela pega o lucro do petróleo, de vez de dar pra corrupção, que nem estão assaltando a Petrobras agora, pega esses recursos, esses superávites, e você bota num fundo de investimento para garantir o futuro da nação. Aí o Brasil vai melhorar. Investir em educação pesada com metodologia científica, e não essas educações que a gente recebe aí na escola, que mal se ensina conceitos básicos de física, química, matemática, essas coisas, né? O brasileiro, cara, eu estudei escola pública, se você bobear, você sai do ensino médio semianalfabeto. Sai. Tem gente lá que... Parecia que tinha uma lei lá que não podia reprovar os caras, os caras não sabiam ler. Não, tem uma lei assim. Ah, não, não tem uma lei. Não, tem uma lei que é assim. Você pode reprovar o cara. Só que você quer que o professor reprova o cara como? Para ele reprovar, aí tem que fazer uma aula... Vamos supor que você é na sala de 40 alunos. Ele reprovou três. Ele tem que fazer um plano de estudo individual para cada aluno que ele reprovou, para tentar fazer com que esse aluno aprenda diferente de toda a aula que ele já deu durante o ano inteiro. Para aí, sim, se ele não passar, aí ele pode reprovar o aluno. O professor já é sobrecarregado para caralho, tem que fazer prova, termina, leva... Vai trabalhar em casa e tudo, aí vai reprovar o aluno para ter que fazer um ano inteiro de estudo especial só para um aluno. E se for aqueles alunos perturbados... O professor não é maluco, não. Exato. E quando é aluno perturbado, que fala que é filho de bandido, que vai matar o professor, que dá tapa na cara de professor, que espanca o professor... Entendeu? Então não pode aprovar. Olha só, cara, é uma coisa que o biólogo Henrique fala, que eu tenho que dar... O Sabine é professor, o biólogo Henrique é professor. A gente aqui idolatra mais pessoas por falarem palavrão, por falarem merda, por falarem contra o professor, do que o próprio professor. Todos nós sabemos da importância do professor, quanto que ele deveria receber um melhor treinamento, uma melhor qualificação, e nós deveríamos ter na nossa nação a consciência de que a profissão de professor é uma profissão para a gente se orgulhar. Hoje a pessoa não tem orgulho de falar que é professor. Mas como é? Vai ter... Vai acabar, cara. Se continuar assim, vai ter papo. Rapaz, tem artista aí de funk que chega e humilha o professor. Não, olha, hoje aqui num show de 70 mil, eu ganho mais do que meu professor, não sei o que, sei que lá que me reprovou. Entendeu? O professor no Brasil é humilhado. O Brasil só vai se tornar Suécia, Dinamarca, quando investir em educação, saúde, segurança. Segurança que eu falo não é só chegar na favela e matar. Tem que ter uma inteligência. Você tem que colocar um emprego lá dentro. Você tem que colocar uma escola de bairro funcional para as crianças, de período integral. Por exemplo, eu vi um amigo meu de Portugal, ele falou, Antônio, lá a gente não vê criança na rua usando droga, essas coisas não. Mas por quê? Na verdade, nem vejo criança na rua, já fica o dia inteiro estudando na escola. Vai ter tempo para ser vagabundo? Quando a criança chegar, ela vai querer o quê? Ficar com os pais, com a família e descansar. O dia inteiro, período integral. Ah, Antônio, mas isso é difícil fazer no Brasil. Mas dinheiro para 6 bilhões de fundo eleitoral tem, né? Para botar dinheiro no... Por exemplo, o Paulo Colgos, que é anarcocapitalista, estava usando 100 mil reais, porra, do dinheiro que diz que é roubo, né? Ah, o Brasil é um dos países que mais investe. Ah, mas se eu não usar, o cara vai usar. Aí vem aquela desculpa doida, né? Ah, para vencer um sistema, eu tenho que usar. É, entendeu? Aí é papinho que a gente querendo falar que a gente é trouxa, né?